A TV Minha Vida mostra hoje como fazer exercícios em casa. A personal trainer Daniela da Academia Activa nos explica melhor como funcionam esses exercícios feitos em casa sem halteres, ou seja, usando o que temos, um cabo de vassoura, uma lata de 500 gramas, uma garrafa de água, até mesmo um pacote de açúcar. Confira a matéria. Fazer os pesos em casa sem comprar halteres é uma ótima solução para quem não tem tempo de ir à academia. Hoje eu estou com a Daniela, profissional de educação física, que vai explicar como fazer os pesos e, para começar, o que são halteres. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Thalita. E você? Tudo ótimo. Explica para o pessoal que está assistindo a gente o que são os halteres. Vamos lá, Thalita. Os halteres são os pesos que a gente utiliza nas academias. Em geral, eles têm a parte central, um pouco mais fina, que é onde a gente consegue segurar o peso e a gente vai utilizar hoje dentro de casa. Então, a gente vai adaptar para quem não tem os halteres, a gente vai fazer outros tipos de peso. Um quilo de mantimento, açúcar ou feijão, por exemplo, podem ser usados com pesos? Eles substituem que tipo de halteres? Sem dúvida, Thalita, o quilo, um quilo de açúcar ou um quilo de feijão, seja aquilo que você tiver em casa, eles vão substituir o halter de um quilo. E qual o tipo de exercício que a gente pode utilizar o feijão, o açúcar? Um agachamento, dá para a gente fazer? Para fazer o agachamento, a gente vai colocar um quilo de açúcar em cada ombro e pode segurar com as mãos para não correr o risco deles caírem. Coloca os pés paralelos, mais ou menos na largura do seu quadril. Você vai descer empinando o quadril lá para trás e volta. Dá para a gente fazer o tríceps francês, que é o tríceps que é feito atrás da cabeça. Pega o quilo de açúcar, apoia a pontinha do pé lá atrás e a gente vai levar o braço lá atrás. O cotovelo tem que ficar bem fechado, apontado para frente e aí a Thalita vai descer o quilo de açúcar lá atrás e vai subir nessa posição. Dá para a gente fazer um exercício de abdominais, dá para a gente fazer um exercício que é muito procurado para o glúteo, que é a elevação de quadril. Daniela, eu fiquei sabendo que tem exercícios que a gente pode utilizar cabo de vassoura. O cabo de vassoura é uma ótima opção para todos os exercícios que a gente precisa de um certo apoio, principalmente de membros inferiores. Por exemplo, um agachamento, um afundo, elevação de joelho, flexão de joelho, que são todos os exercícios que a gente trabalha para as pernas, é muito bem-vindo o cabo de vassoura. Então, pode deixar os pés paralelos e aí a gente vai elevar uma perna, trazendo o joelho na mesma linha do quadril e retorna sem encostar o pé no chão. Daniela, você está com uma garrafa pet cheia de água e eu quero saber que tipo de halter substitui e qual exercício eu posso fazer utilizando garrafa cheia de água. Dá para a gente fazer, por exemplo, um supino, que é um exercício para peitoral, dá para a gente fazer uma remada, que é exercício para costas, dá para fazer uma elevação lateral, que é para ombro. E assim, uma outra opção que eu acho legal a gente falar, se você esvazia a garrafinha de água e coloca, por exemplo, terra, areia, um pouco de arroz, a gente tem um peso maior. Então, você pode começar utilizando a sua garrafinha com água e aí você falou assim, poxa, mas não, o exercício está leve, está ficando fácil para mim. Ótimo, está ficando fácil, a gente aumenta um pouquinho o peso, colocando uma coisa que traz um peso maior. Como que a pessoa que está começando, ela sabe o peso ideal para ela? Isso é muito particular, é muito individual, então a pessoa tem que fazer e sentir no corpo dela qual que é o peso ideal. Sempre começar com um peso menor, então nesse caso, uma lata de milho é bacana, porque tem um peso mais baixinho, então ela começa com um peso menor. E aí ela vai fazer, vamos por, três séries de 15 repetições e ela fez as 15 repetições e sentiu que está legal, ela continua. Sentiu que está leve, dá para aumentar um pouquinho. Sentiu que está pesado, ela vai ter que diminuir. E se você não tem colchonete em casa, vale lembrar que um tapete bem macio pode ajudar você a fazer os exercícios e abdominais. Mas lembre-se das dicas da Daniela, comece devagar, com pouca intensidade, almente aos pouquinhos, respeite o seu corpo e a sua saúde vai bem, sem nenhuma lesão. Muito obrigada, Daniela, por participar do nosso quadro de esportes. Eu que agradeço a oportunidade, espero de coração ter contribuído para que todos que estão assistindo tenham uma vida um pouquinho mais saudável e se preocupem sempre em se exercitar, seja na academia ou seja em casa. Obrigada. E se você quer saber mais dicas sobre saúde, bem-estar e alimentação, acesse www.minhavida.com.br. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho